Fala rapaziada do P3 e meio, chegamos ao último vídeo do ano sobre o circuito mundial de surf pós-etapa do Pipe Master, pós-decisão de título mundial e pra nossa alegria deu o Brasil mais uma vez dessa vez tivemos pela primeira vez o nordestino campeão mundial, no caso o Ítalo Ferreira que fez uma campanha incrível ao longo do ano, ganhou três etapas e eu vou comentar aqui um pouquinho que eu achei desse evento, principalmente das campanhas dos candidatos ao título mundial e se você é novo aqui já peço que se inscreva no canal pra não perder os vídeos do ano que vem do circuito mundial e também de mais vídeos que estão por vir aí no canal e também já deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo que ajuda bastante o crescimento do canal e vamos embora pra essa análise que esse evento foi absurdo pra gente, acho que a gente viveu aí um sonho, uma final entre dois brasileiros no Pipe Master disputando o título mundial é algo assim, pra ser lembrado durante anos, foi a segunda final entre brasileiros né, a primeira havia sido em 2015 entre Adriano de Souza e Gabriel Medina, mas não valia o título mundial né, o Adriano naquela ocasião já era campeão quando ele entrou na água e dessa vez Gabriel Medina e Ítalo Ferreira decidiram a final do Pipe Masters quem ia levar o título do evento e também o título mundial, então acho que assim, foi um evento que muita gente sonhou aí ao longo dos anos e a gente ter realizado isso foi muito incrível então bora pro comentário dessa etapa aí que foi animal bom, primeiramente vou começar falando aqui dos candidatos ao título mundial que estavam disputando né e o primeiro a perder foi o George Meade que acabou que não fez uma bateria muito boa no round dos 32 melhores contra o Brasil Urgencialmente que conseguiu avançar aquele momento do mar tava muito delicado, foi com certeza a pior hora do mar naquele round o George teve esse azar, mas assim, quem quer ser campeão mundial não pode ficar dependendo do mar tem que performar bem em qualquer condição e o George não conseguiu achar as ondas naquela bateria o Jessé pegou um 5,50 que foi um tubo muito bom pro momento do mar e acabou passando o segundo a ser eliminado da disputa pelo título mundial foi o brasileiro Felipe Toledo que acabou perdendo por Ricardo Crist, que é um cara que também não tem muita experiência em pipeline mas o Felipe acabou que não conseguiu pegar as ondas, caiu numa onda boa pro breakdoor não se deu muito bem na competição e assim, por mais que eu tenha ficado muito triste dele perder eu também não acho justo ficar criticando aqui o Felipe a gente sabe da dificuldade dele em pipeline e ondas de consequência principalmente acredito que ele também já saiba e com certeza tá tentando melhorar isso o Felipe é um cara que tem 24 anos então ele tem muita carreira ainda pela frente lógico que tem muitos erros a serem consertados, então acho que a gente tem que ter paciência com o Felipe que é um cara que tem um talento assim, absurdo, inquestionável no talento do Felipe Toledo ele tem apenas 24 anos, ainda não ganhou seu título mundial, mas tem muita carreira ainda pela frente com certeza vai melhorar essas deficiências dele, as ondas de consequência, o fator psicológico eu acho que nele ainda é um pouco fraco, mas assim, o Felipe nos próximos anos com certeza vai ganhar um título mundial não duvido nem um pouco do potencial dele, é um brasileiro aí que tem uma chegada muito boa já disputou título há alguns anos, em 2015, com dois anos de elite ele já estava disputando título mundial já tinha ganho várias etapas, esse ano também fez bons eventos, não deixou a desejar e cara, vamos torcer pro Felipe nos próximos anos, vira ainda mais forte o terceiro a perder foi o americano Coronel Rendino, que foi eliminado pelo taitiano Michel Borez que tem um background ali de Chupo, Taiti, ondas pesadas e tubulares então acho que o Colônia perder pro Michel é um resultado assim, totalmente explicável porque o Michel já foi campeão do Parque Masters inclusive então assim, o Colônia não conseguiu seu objetivo, mas àquela altura ele já não corria mais pelo título porque o Ítalo já tinha chegado até as quartas de final sendo assim, o Colônia não tinha mais chances de título depois disso tudo, o título ficou pro Brasil aí faltou ser decidido se ficaria com o Gabriel Medina ou com o Ítalo Ferreira e foi o que eu estava comentando, a gente viveu ali um sonho de ter uma final decidida não só o título mundial, como também o Parque Masters e foi absurdo ver isso o Gabriel fez um evento muito bom começou até, na minha opinião, superior ao Ítalo Ferreira em termos de performance, fez um round 1 muito bom uma bateria contra o local contra o Mike Leone também muito boa contra o Kai Belli, teve uma polêmica absurda que foi aquela interferência proposital do Gabriel em cima dele o Gabriel viu que mesmo perdendo a sua segunda maior nota que é o que acontece quando você sofre uma interferência quando você recebe uma interferência dos juízes ele avançaria a bateria porque o Gabriel tinha um 4, com a sua maior nota e o somatório do Kai Belli era apenas 1.13 então com apenas uma maior nota, o Gabriel avançaria a bateria então o Charles avisou pra ele que ele poderia aviar o Kai naquela onda e foi o que ele fez achei que foi uma estratégia bem calculista, bem fria o Gabriel teve que ser bem calmo na hora de tomar aquela decisão porque por mais que o Charles estivesse passando a posição pra ele ele teve que pensar se ele realmente deveria fazer isso então acho que o Gabriel foi frio ao tomar essa decisão uma decisão muito arriscada porque o Suf é um esporte muito subjetivo a regra, como o Kelly Geita postou no Instagram dele o juiz poderia ter dado uma punição pro Gabriel mas é muito interpretativo, então assim, achei que o Gabriel foi assertivo na decisão dele porque aquela onda, por mais que não tivesse muito potencial o Kai é uma surfista que é excelente então poderia fazer a nota então com certeza foi uma decisão muito difícil e acho que foi inédito no surf competição nunca tinha visto ninguém tomar uma decisão como essa de forçar a interferência pra passar a bateria e continuar na briga pelo título em 2003 o McFern fez isso, mas foi por conta de chaveamento e cara, eu acho que quando a gente trata de surf competição é um esporte que é totalmente diferente do free surf eu vi muita gente falando ah, mas isso não é surf, mas isso é mau caráter cara, competição ali vale muita coisa vale dinheiro, vale patrocinador, vale título mundial vale uma carreira então pra mim esse argumento que o surf não é isso eu não acho muito válido assim porque todo mundo sabe, cara, que o surf é um esporte do espírito aloha de confraternização, de compartilhamento de emoções mas a competição é um ambiente totalmente diferente tem até gente que acompanha o surf, que é viciário em surf e que não gosta de competição porque sabe que é uma coisa totalmente diferente assim, não é nem um espírito do esporte são duas, como se fossem duas modalidades totalmente distintas tipo assim, não corresponde muito é um esporte de pegar onda dentro da água mas no free surf é algo totalmente diferente então quem tá acostumado com o mundo da competição sabe que os atletas fazem de tudo pra passar baterias então acho que essa atitude do Gabriel foi assim, plausível tendo em vista que ele tava lutando pelo título mundial nas quartas de final o Gabriel atropelou o John John Florence mais uma vez no quintal de casa do John John ele tava voltando de lesão e tudo mais mas assim, o Gabriel destruiu a bateria fez um somatório absurdo o John John saiu na combination da água depois nas semes o Gabriel fez uma bateria contra o Griffin teve até uma situação ali meio estranha no início da bateria o Gabriel foi muito agressivo achei até que poderia ter tomado uma punição por conta disso achei que eu não tinha necessidade de fazer isso o Gabriel é um atleta que na minha opinião é muito menor do que o Griff colapido principalmente em pipeline então acho que ele poderia ter esperado ali não tinha necessidade de se arriscar daquela forma se expor ao julgamento dos juízes pra ver se dava ou não a interferência mas cara, foi uma bateria que o Gabriel conseguiu avançar sem dificuldades e até a grande final o Ítalo fez o caminho diferente o Ítalo não começou sufando muito bem no round 1, passavam 2, ele passou em segundo no round 32 melhores, ele pegou o Jadson também começou meio nervoso que era uma onda que era muito boa pra pipeline aí depois da baforada ele não conseguiu segurar achei que ele tava um pouco nervoso assim no início da bateria mas conseguiu avançar depois fez uma bateria muito boa contra o Peterson Crisanto e aí eu queria alertar aqui assim enquanto o Gabriel começou muito bem o campeonato e acabou perdendo o título mundial e o Pipe Maestro o Ítalo foi o contrário, o Ítalo foi crescendo ao longo do evento e eu não via fazendo baterias muito boas contra o Jadson o round 1 também não foi muito bem, o season round mas avançou a bateria, o que é muito importante o essencial é avançar e apesar de não estar convencendo assim fazendo performances assim que você olhar e falar não, esse cara vai ser campeão ele tava avançando e aí chegou no final day foi a mesma coisa a bateria contra o Peterson Crisanto foi muito boa só que aí contra o Kelly ele já distou assim absurdamente contra o Iago Doria também pegou excelentes ondas e começou a mostrar que o treino que ele colocou ali os dias que ele ficou sofrendo o pipeline ele começou a mostrar ali as horas que ele gastou em pipeline treinando valeram muito a pena toda vez que chamava off o Ítalo tava sempre dentro da água era sempre um dos primeiros a entrar então cara, esse treinamento que ele fez o pipeline com o Shane Doria também pegando umas dicas com o Jeremy O'Brien que é um especialista absurdo naquelas ondas valeu muito a pena eu achei que o Ítalo cresceu na hora certa e é justamente a postura que a gente espera de um campeão mundial na hora do vamos ver o cara tem que performar ali e foi justamente o que o Ítalo fez ele cresceu no final day quando tinha mais pressão em cima dele ele surfou ainda melhor então achei que foi totalmente merecida a vitória dele foi um cara que batalhou muito teve uma carreira meteórica ele entrou no tour em 2015 o primeiro ano que ele correu do QS foi em 2014 ele já chegou abrindo todas as portas assim, ganhando tudo em 2015 ele fez um primeiro ano muito bom não foi à toa que foi Luke of the Year e começou a subir uma carreira muito meteórica em apenas 5 anos de circuito mundial ele já foi campeão do mundo então é um cara que saiu do nada ali do Nordeste a gente sabe que teve o Pim e tal que pegou ele muito jovem com cerca de 10, 12 anos ele já estava sendo treinado pelo Pim mas assim, não tinha muita estrutura um atleta mandestino uma região do país que não tem muito investimento no surf então ele saiu assim meio do nada começou a crescer em pouco tempo já ganhou o mundo é um cara muito carismático, muito humilde então acho que ele foi total merecedor dessa vitória tanto no Pipe Master quanto no título eu estava torcendo para ele por ser o primeiro potiguar a ganhar esse título mundial o Gabriel já tinha ganho duas vezes anteriormente mas cara, foi muito incrível de ver isso eu fiquei de verdade muito feliz com a vitória do Ítalo é muito bom para o crescimento do esporte e como eu falei por ser um cara humilde, batalhador que correu atrás abitocou de várias coisas procurou melhorar o seu psicológico faz um treinamento com um psicólogo tem uma equipe dele ali por trás a namorada dele que dá um suporte para ele muito bom o Marcos Buchecha, filmmaker que está sempre com ele enfim, o Ítalo construiu ali um ambiente mais familiar para ele e foi assim que ele conseguiu chegar ao título e foi absurdo de ver eu fiquei de verdade muito feliz e os dois, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira foram ainda coroados com a vaga para as Olimpíadas ou se os brasileiros vão representar o Brasil em Tóquio e foi isso cara é isso que eu tenho para falar aqui nesse vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido a minha análise do título mundial a minha análise ao longo do ano queria mandar um abraço aí para todo mundo que acompanhou principalmente a galera do Twitter que durante a etapa eu faço o acompanhamento ali ao vivo vou postando ao vivo as coisas e recebi muito apoio da galera do Twitter e ao longo do ano foi incrível contar com o apoio dessa galera então é isso rapaziada tamo junto e até o ano que vem é nóis eu Tchau, tchau.